Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra saber qual personagem de Stranger Things você seria, no caso eu seria né, mas a gente vai fazer o teste junto e a gente sabe que tá aí a quarta temporada né, pelo menos a primeira parte já saiu e a gente tá louco pra ver a segunda. Então, pra gente matar um pouquinho dessa saudade, dessa curiosidade da segunda parte, a gente vai fazer esse teste e vai falar um pouquinho. Bom gente, não esquece, deixa teu like, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, eu sinto que eu tô gritando, mas enfim, e já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ, que lá eu posto stories e tem moves e tem muita coisa foda bagar aí todo dia, meu Deus, e você vai curtir, vai por mim. E mano, bora pra tela de react aqui e fazer o testezinho. Já estamos aqui para o teste, vamos iniciar, é um quiz né mano, vamos iniciar um quiz aqui. Você prefere jogar no porão a vida toda com seus amigos e não namorar? Eu acho que não né, jogar no porão a vida toda e ter uma namorada? Não jogar no porão e não ter namorada? Não jogar no porão e ter namorada? Eu acho que eu prefere jogar no porão e a vida toda, não, a vida toda não né. É, vou botar não jogar e ter uma namorada né, porque jogar a vida toda é meio complicado né. Se você presencia um bullying, o que você faria? Intentar ajudar a pessoa salvando né, talvez eu apanhasse junto né, provavelmente eu apanhasse junto, mas vamos lá né. É o meu espírito de querer defender alguém. Se você fosse escolhido para salvar o mundo, o que você faria? Eu iria fazer de tudo para salvar o mundo, eu iria fazer todo mundo sair do planeta com foguete, eu acho que é meio improvável né. Iria ajudar o mundo a acabar, caralho, a pessoa, foda-se o mundo. Eu não iria fazer nada e esperar acontecer. Cara, eu iria fazer de tudo, eu acho que faria de tudo né. Como você namoraria? A Eleven ou a Max? Uma pergunta difícil né mano. Eu acho, pela personalidade, eu iria na Max. Qual o seu personagem favorito? Mano, eu acho muito foda bagarar o Dustin. Se você fosse para o mundo invertido, o que você faria? Eu iria derrotar monstros e pedir ajuda? Mano, eu iria pedir ajuda para os outros do outro mundo né, obviamente né. Tipo, eu primeiramente talvez, não, eu acho que chorar não. Eu acho que eu iria explorar. Na real, eu acho que eu iria explorar né. Quem você mataria? Carai mano, essa é difícil hein. Eu mataria o Dr. Banner né. Quem você salvaria? O Hopper sofreu né, nessa nova temporada. Cara, o cara começou a temporada apanhando. Termina a temporada apanhando. Caraca mano, eu já estou assim ó. Coitado do Hopper, eu salvaria o Hopper eu acho. Qual o melhor vilão na sua opinião? Mano, Vecna. Vecna. Você está maluco. Qual foi a melhor temporada de Stranger Things na sua opinião? Na minha opinião, a última está sendo sensacional mano. Então, eu vou votar na última porque ela está bem mais sangrenta, bem mais gore assim. Um negócio meio macabro. Então, a quarta temporada. Oi? Eu seria Eleven? What the hell mano? Eu seria Eleven mano. Caraca. Vamos refazer. E pegar algumas outras coisas que eu fiquei em dúvida né. Vamos lá então né. Iniciar com isso. Você prefere jogar no porão a vida toda com seus amigos e não ter namorada. Jogar no porão a vida toda e ter uma namorada né. Isso eu acho que é a opção dois né. Jogar no porão a vida toda e ter uma namorada. Ah, o que é a vida toda né. Às vezes a vida toda nem é tanto assim né mano. Que horror. Se você precisasse em si um bullying, o que você faria? Olharia e ajudasse a bater na pessoa. Olharia e ajudasse. Eu acho que foi meio bugado aqui. Mas eu acho que eu ia contar para o diretor daí né mano. Essa é a segunda opção. Eu falo assim ó. O Rack está batendo nos Rack Strongs. Se você fosse escolhido para salvar o mundo, o que você faria? Iria fazer todo mundo sair. Iria fazer de tudo para cá. Mano, eu acho que eu não ia fazer nada. Iria esperar acontecer né. Porque eu não sei né mano. Você namoraria? Vamos mudar. Eu vou botar Eleven agora. Quem é o seu personagem favorito? Vamos botar Eleven também. Eleven é legal. Se você fosse para o mundo invertido, o que você faria? Ah, eu ia pedir ajuda mano. Claramente eu ia pedir ajuda. Quem você mataria? Mano, eu continuo querendo matar o Doutor Banner. Mano, isso eu acho que todo mundo vai escolher igual. Quem você salvaria? Mano, vamos para Eleven. A gente já puxou o saco para Eleven né. Qual o melhor vilão da série? Demon Gorgon, Devorador de Mentes. É que assim ó. Eu acho que o melhor é o Devorador de Mentes ou Vecna. O Vecna a gente ainda não viu muito. Mas o Devorador de Mentes foi foda né. Então vamos lá. E vamos terceira temporada porque essa quarta ainda não encerrou né. E eu seria o Mike. Por quê? Porque eu salvei a Eleven 50 fodásticas vezes. Então tecnicamente ele já falou. Você é o Mike. Cara, eu vou fazer mais uma vez só para ver o que vai dar. Se eu fazer isso aqui ó. Não ter amigos e namorada. Só olharia e não faria nada. Não ia fazer nada e iria ajudar o mundo a acabar. Que horror. Vamos aqui ó. Quem você namorou é a Max. Quem é seu personagem favorito? Ah mano, eu vou botar ainda que é o Dustin. Se você fosse para o mundo invertido, o que você faria? Cara, eu iria chorar. Cara, continua com o Dr. Banner. Salvaria o Hopper ainda. Porque o cara é top. E eu acho que é o Vecna mano. Foda-se. E vou botar a segunda. Tô tentando na verdade a segunda. Não, não. Mas eu acho que é a quarta mano. Eu seria o Steve? Puxa vida. Mas enfim gente. É com esse resultado revoltante. O primeiro eu fiz sério. O primeiro eu fiz sério. O segundo foi meio mais zobe dos algumas perguntas que eu fiquei entre botar. Mas porra. Eu seria o Steve mano. O Steve. O Steve Cabelinho. Se você chegou até aqui. Não esquece de deixar teu like. Se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. E me seguir no Instagram. Arroba Rafa Nunes com SZ no final. Gente. Eu vou falar um pouquinho sobre Stranger Things com vocês. Eu assisti a quarta temporada com o mozão ali. A mozão Duda. Te amo. E foi simplesmente incrível. Tem partes que aí pareciam um filme de terror mano. A gente ficou. Caraca mano. Isso não é Stranger Things. A pessoa lá. E quebrava o braço. Isso aí é sangue. Quebrava as costelas. E eu fiquei tipo. What a hell mano. Isso aqui virou filme de terror. O negócio está em outro nível. Então. Está sendo uma ótima temporada. Como vocês sabem. Eles lançaram duas partes né. A primeira vai ter o episódio 7. E. A segunda a partir de 1º de julho. Falta eu acho que um mês. Não. Falta 15 dias né. Para essa parte da quarta temporada né. Que são três episódios de duas horas e pouca. Enfim. Estamos louco para ver aí. O Vecna se revelou. A gente sabe que é o 001. E não é spoiler. Porque pô. Se você não viu ainda mano. Já lançou há mais de 15 dias. Então vai ver. E é isso gente. Espero que vocês tenham gostado. Já comenta aqui. O que vocês esperam. Que vocês gostaram. Não da quarta temporada de Stranger Things. Vocês querem mais. Querem menos. Então comenta aí. Valeu. Falou. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi.